Música Suspeito São Orestes em Lima, identificado, envolve acaso assalto a Malo Yasuko Lourubá no Acarabau. Presidente da República, José Ramuzorta Terçanem, convido a Procurador-Geral República, Alfonso Lopes, o de Rússio informação quando o processo de investigação do caso Yasuko Lourubá no Acarabau, município de Bobanaro. E a Soromutonê Alfonso Lopes informa que o Céu do Estado, caso refere parte competente e identifica o suspeito São Orestes em Lima, mas bem se continua a colaborar com a Polícia Criminal, o de Rússio de Investigação. Então, tenho a Procurador-Geral República e a Procuradoria Primeira Instância, Cova Lima, evita a Cobre Rússio de Bobanaro, Maliana. Então, sigo atento a nós, com o Berené. O caso Lourubá, que acontece a 2 e a 3 de novembro de 2023, e no processo, tenho a Polícia PNTL, Polícia de Investigação, Bobanaro, tenho a participação, tenho a Procuradoria Primeira Instância, Cova Lima, o Procurador de turno. E, em geral, está lá na Polícia, está no caso de investigação lá, só que a Itareca está vítima, no caso de incêndio. Então, são estragos. São estragos. Então, ainda não é um suspeito provisório, mas não é recente, mas o Sira é investigação, também, mas não o que ainda precisa, está sendo errada, colabora com o órgão de polícia criminal, mas está revelando o Monsu, o Monsu, o momento está arreguido, Sira. Foi na Laisne, Presidente da República, José Ramuz Horta, questiona, Serviço Polícia Nacional Timor-Leste, nebela efetivo, rodejá-lo a atuação para o grupo criminoso, Sira. Tamba Tui Horta, caso o assalto a Malu e a Suku Lourba, no Carabao, município de Bobanaro, acontece que Leurona, Maibé, Sena Fatingela, e já faz a identificação. Selena López, Agostinho da Costa, Jemen.